Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Quase 180 municípios de vários estados tiveram a situação de emergência reconhecida pelo Ministério da Integração. O repórter Pablo Mundin tem mais informações para a gente. Olá, Pablo, boa tarde mais uma vez. Olá, Roberto, boa tarde a todos. Com essa situação de emergência, essas cidades passam a ter acesso a recursos federais para serem aplicados em ações de recuperação das áreas atingidas e para prestar assistência à população. Nos estados da Bahia, do Acre, de Minas Gerais e do Ceará, foram a seca e a estiagem que causaram estragos. Já em Santa Catarina, é a água do mar que tem provocado erosão no litoral da capital, Florianópolis. Os recursos só serão liberados após análise do Ministério da Integração, que avalia os relatórios encaminhados pelos governos dos estados com os municípios atingidos. Eu volto com você, Roberto. Está ótimo, Pablo. Obrigado pelas informações. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, de setembro desacelerou para 0,16%. Com esse resultado, a inflação oficial acumulou no ano 1,78%, um índice bem abaixo dos 5,51% do mesmo período do ano passado. É também o menor acumulado no ano, registrado em um mês de setembro desde 1998. Considerando os últimos 12 meses, o índice ficou em 2,54%, bem abaixo do piso da meta estabelecido pelo governo, que é de 3%. Já a Fundação Getúlio Vargas divulgou o índice que mede a inflação para famílias de baixa renda. Em setembro, houve deflação de 0,25%, percentual abaixo da última apuração em julho. E pelas redes sociais, o presidente Michel Temer comentou que o resultado da inflação é reflexo da política econômica adotada pelo governo. Além de custear o abono salarial e o seguro-desemprego, o Fundo de Amparo ao Trabalhador é um aliado importante para manter empregos e gerar novas vagas formais. Com o Programa de Geração de Emprego e Renda do FAT, o Proger, micro e pequenas empresas conseguem crédito e ampliam as contratações. Em um ano, o programa foi responsável por manter e abrir 95 mil postos de trabalho. Este empresário de Brasília teve acesso ao empréstimo há um ano e diz que ganhou um fôlego. O dinheiro foi aplicado na ampliação dos equipamentos do restaurante e na contratação de funcionários. Expandimos a nossa equipe aqui também, em torno de 50% a mais de contratação nesse período. Então, assim, para a gente foi uma ferramenta essencial para a sobrevivência e para a expansão do nosso negócio. Érica era estagiária e foi efetivada. Reconhecimento do meu trabalho, né? Eu achei bastante legal. No último ano, foram assinados pelo Programa de Geração de Emprego e Renda do FAT, Proger, mais de 257 mil contratos de operações de crédito no Brasil, responsáveis pela manutenção e a criação de mais de 95 mil empregos diretos e indiretos. A maioria desses empregos está nos setores de turismo, comércio, serviços e agricultura familiar. Entre julho de 2016 e junho de 2017, o programa destinou quase 5 bilhões de reais em crédito. Estudos do Ministério do Trabalho demonstram que, depois de um ano, as empresas que tomam crédito pelo Proger têm, em média, um estoque de empregos 7% a mais em relação às empresas que não se beneficiaram do programa. Ao final de 48 meses, esse percentual pode chegar a 13,6% em determinados empreendimentos. Em 2015 e em 2016, o Brasil perdia uma média de 100 mil postos de trabalho por mês. Nós chegamos na faixa de 3 milhões de postos de trabalho negativo em apenas dois anos. Em 2017, esses números estão diferentes, porque nós recuperamos uma média de 30 mil postos de trabalho por mês e já estamos com um estoque positivo de 164 mil postos de trabalho. Doze criminosos foram presos em uma operação das Forças Armadas com policiais no Morro dos Macacos, zona norte do Rio de Janeiro. O objetivo é cumprir os 31 mandados de prisão relacionados principalmente ao tráfico de drogas. O porta-voz do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas explicou a atuação do grupo nessa operação. As Forças Armadas estão atuando para poder liberar, na localidade que for pedido pelos órgãos de segurança, a gente libera os policiais a prestarem uma outra tarefa, que é o cumprimento de decisão judicial ou o policiamento ostensivo e não se preocupam com a parte de segurança externa. Para isso a gente faz o cerco. Esse cerco é justamente o objetivo principal, o principal é esse. E a gente tem alcançado esse objetivo sem efeitos colaterais, porque em todos os momentos que nós estamos atuando de forma integrada, as Forças Armadas e as Forças de Segurança, e a população em total segurança. Nós ficamos por aqui. Uma ótima tarde para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Música 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 Legenda Adriana Zanotto